Olha o que ela vai aprontar essa maluca. Pegadinha e neta no Jô Cláudio Show. Vamos rir! Oi, meu amor. Adivinha quem é? Ai. Peraí. Ai, desculpa. Desculpa mesmo, eu te confundi. Foi mal. Amigão, teu rosto tá todo sujo, velho. O quê? Teu rosto. Adivinha quem é? Nossa, eu te confundi com o meu namorado. Nossa, desculpa, desculpa. Amigão, teu rosto tá todo sujo, cara. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do Jô Cláudio Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. E aí, taca aí. Obrigado.